Sou eu de novo! Cada letra é ruim nesse jogo. Se você ganhar cinco letras da palavra Lauer, você perde. Perde. Toda letra, uma tentativa, exceto a letra R, que são duas tentativas. Então, vamos começar e menos papo. Vamos fazer isso. Tudo bem. O que ele disse. Não siga comigo. Tchau, tchau, tchau. E aí, galera, ele falou aqui que esse foi a vingança do AHM lá do Alternate Homemitch e agora eu me ferrei porque esse trick eu nunca acertei antes. Eu tava muito perto, galera. Vamos ser honestos. Tá vendo? Tá vendo? Eu falei pra ele, galera, que L-out me machuca, L-in também. Mas eu vou fazer, pô. Come on. Eu falei pra ele. 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 E aí Back in the game Mas galera, como eu acertei isso aqui eu não sei Ferrou a molecada, lascou Galera, tá empatado agora, ferrou mano Vamos lá, lembrando que agora são duas tentativas E ele tá atacando Oh my god Bora galera, porra nunca fiz isso hein Vou fazer agora O que é 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 Inglaterra Eu sei que é 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 O moleque jogou muito velho Não, não tava esperando não Tava esperando sim, porque o jogo foi embaçado demais Parabéns pra você Congratulatios man Come on O cara sabe fazer uns tricks muito diferentes aí, cês viram Ganhou com Crossover Opposite Teemo No Toach É, ele tentou três vezes Eu também tentei uns hardcores E foi merecido Então Que batalha animal Se inscreva, deixa o seu like e tamo junto